Saudações pessoal, boa noite! Tamo no rolê noturno aqui com uma Thrive 675 e uma BMW Tamo indo para o Pacaembu Ops, para o Pacaembu Estamos chegando já inclusive no Pacaembu, né? Opa, 50 por hora, 35, 34 Opa, 50, 34 Não sei o que ninguém Não sei o que ninguém Galera ia vir aqui pro Galera ia vir aqui É, olha aí na tua, tem um chico de a sua! É isso aí galera, estamos chegando aqui no Pacaembu Vai subir? Valeu galera